Pronto, fala aí rapaziada, tô aqui resfriado, passando mal, quase morrendo em direção à luz Mas caindo numa discussão interna aqui de família E minha esposa acha que a Paula Fernandes tá certa Primeiro que ninguém tá certo nem errado nessa porra Certa é ela, ela pode ser até pelada na rua se ela quiser Ou com a roupa da avó dela que ela tá bem Quem tá fugindo é a gente, tá sem dinheiro aqui Agora o que não dá pra entender é defender que achar que a roupa dela tá legal Não tá, não tá As pessoas não sabem o que tá acontecendo, não sabem o que pensam Mas na verdade é porque precisa de uma análise da mente, de quem pensa As pessoas têm em mente, quando vê aquela imagem, automaticamente vê o que? Julia Roberts e o marido da mulher, ou seja, a prostituta do filme E se você pegar uma imagem e colocar do lado da outra, coisa que eu não vou fazer Porque eu não sei fazer esse vídeo, não sei editar vídeo assim Se colocar uma linda mulher de um lado E a tal foto da Julia Roberts, até confundi o nome Da Paula Fernandes do outro Você vai ver que está o mesmo figurino, a mesma roupa Como você não vai criticar uma coisa daquela? Aí você fala com a roupa da avó, com a roupa da mãe, com a roupa da tia, com a roupa do caralho Porque ninguém se ligou ainda que ela tá com a roupa daquela prostituta do filme Não é ainda mulher E é exatamente como ela tá Até o cabelo enrolado, caracolado, sei lá que põe aquela Extremamente anos 80 Ponto Não tem o que falar, não há defesa Agora é melhor ser uma puta igual ela, igual a Julia Roberts Cheia do dinheiro Do que ser uma arrumadinha santa dos caralho Pobre e fudido Igual a maioria de vocês que vão estar aí vendo esse vídeo aí hoje Pronto Pobre e fudido